Bom dia amigos, aqui é o vovozinho tiktok, quem não me segue pessoal me siga aí no youtuber vovô tiktok e hoje mais um vlog do vovozinho viu amigos, ontem fiz uma live no tiktok e ganhei 100 dólares dos amigos 100 dólares, foi o maior recorde de uma live que eu fiz até agora 100 dólares, fiquei muito emocionado muito feliz e aí pessoal, peguei esse dinheiro e comprei um tênis para minha esposa, o sonho dela era ter esse tênis pessoal e eu comprei esse tênis e ela nem sabe ainda amigos, ela vai saber agora que eu estou gravando o vídeo mas assim que terminar o vídeo já vou entregar para ela, está aqui o tênis pessoal, até é humilde mas é de coração viu amigos, é o tênis com o presente dos amigos, os amigos que deu o presente para mim 100 dólares, então amigos, com aquele dinheiro que vocês me deram, está aqui pessoal, o presente que eu vou dar para minha esposa então pessoal, mais uma vez obrigado a todos aí pelo carinho que tem por mim, pelo apoio que eu estou tendo nas redes sociais não tem nem palavras para agradecer cada um de vocês pessoal, estou muito muito feliz com o carinho que eu venho recebendo recebendo muitos presentes, muitas homenagens, fã clube, obrigado do fundo do coração pessoal quando iniciei nas redes sociais, jamais eu podia esperar a repercussão tão boa que eu venho recebendo amigos nunca imaginava que isso ia acontecer pessoal, receber tanto carinho, tanto apoio então mais uma vez amigos, está aqui pessoal, o tênis é o sonho dela, era o sonho mas com a ajuda dos amigos eu consegui pessoal, batalhei e corri, já corri comprar, que ela já tinha deixado até separado na loja um dia ela tivesse o dinheiro eu ia comprar, e agora graças a Deus conseguimos pessoal graças a ajuda dos amigos do presente da live, 100 dólares numa live só, vários amigos teve um, só um amigo que deu 80 dólares, você sabe quem é amigo, não vou falar o nome porque eu não sei se você vai gostar que eu divulgue o seu nome mas vocês sabem, cada um de vocês que me apoia aí, que o papai do céu abençoe a todos é um amigo de Portugal pessoal, um amigo de Portugal ele me deu 80 reais, é 80 dólares, só em uma live então pessoal, só um amigo me deu 80 dólares, é um amigo de Portugal um amigo muito querido, tenho um carinho enorme por ele e ele também por mim e aqui do Brasil também, muitos apoios eu venho recebendo obrigado a todos amigos, muito obrigado do fundo do coração obrigado pessoal, e assim que eu terminei a live, depois de 10 minutos eu voltei teve outro amigo aqui do Brasil que me deu 40 dólares só ontem pessoal, em duas lives eu ganhei 140, eu ganhei 140 dólares é a primeira vez, eu bati o recorde da minha live, me deixou emocionado então pessoal, estou comprando o presente da minha esposa então é isso amigos, o vlog do vovô, contando a história pessoal do presente que eu ganhei, está aqui o resultado, viu amigos ainda sobrou um pouquinho pessoal, sobrou um pouquinho eu vou comprar alguns presentinhos com meus doguinhos ele está precisando, no frio, vou comprar umas roupinhas para os meus doguinhos então é isso pessoal, vovô tiktok, o vlog do vovô o papai do céu abençoe a cada um e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais no youtube, vovô tiktok quando eu tiver 20k, vou raspar o cabelo, mata a mazel então é isso pessoal, mais um vlog do vovô um beijo no coração, fica com Deus amigo até a próxima